Bom, de entrada, agora vou para a zona dos quartos, tenho aqui um primeiro quarto, com uma varanda, vista para o jardim, armário roupeiro, tenho aqui também uma arrumação, a suíte principal, também com muitos armários roupeiros, uma varanda, a casa de banho da suíte, agora tenho aqui mais um quarto, que pode ser utilizado como um escritório, também tenho muita arrumação, o chão, que é muito bonito, tenho aqui uma outra casa de banho, conduz-se, a cozinha, tenho aqui uma pequena mesa incorporada, a cozinha, a cozinha, a cozinha, a cozinha, a máquina de lavar a bolsa, de prenderação, a cozinha, o chão, o chão, o chão, o chão, A sala é muito espaçosa, é uma sala comum, muito bonita. Também com a varanda virada para o jardim, a Rainha Dona Amélia.